Oi, seus cintinhos, olha aí o que eu tô aprontando. Você já sabe que eu vou começar a levar novamente as companhias na viagem, né? Então, eu já fui ver o biliche pra instalar ali. Vou levar o caminho hoje à noite pra lá, pra fazer. Já tenho a primeira companhia, né? Só vou contar pra vocês depois, quem vai ser no dia. Que já vai ser semana que vem, porque eu cheguei faz dois dias, então só vou sair agora de casa semana que vem. Tem que dar uma descansadinha, né? Então, e eu vou... Já comprei o biliche, eles vão preparar, porque é um biliche de Volvo, com escadinha e tal. De Scania é bem difícil achar. E eu vou trocar esse banco, a capa dele também. Então, eu trouxe duas cores pra mim escolher. Essa daqui é uma cor, e essa daqui é outra cor. Aí, ficou muito claro, não gostei. Eu vou manter escurinho, como o banco já é meio escuro, olha aí como é bonito, né? Eu já escolhi essa daqui. O biliche vai ser da mesma cor da cama. Esse cinza aqui, ó. Aí fica o conjuntinho, e o banco um pouquinho mais escuro, até pra combinar com o painel, com as outras coisas que já é escuro. Então, tem que ter um charmezinho a mais, né? Desengatando, quando vem aí desengatar. Opa, tô rolando. E vou levar agora lá pra tá colocando o estofado, gente. Então, vamos levar agora, que eu beijo em dia da Grif. E vamos lá, colocar o biliche e o couro no banco. Tô levando o caminhão aqui. E vocês viram bem, como eu tava antes, né? Pra depois eu mostrar o depois. O banco de couro mais fofinho, mais gostoso de sentar. E o biliche, que vai ser essas duas modificações, né? Nada muito cheguei. Mais uma proporcionalidade pra ficar a cara da riqueza. Vou entrar aqui, porque já ia aqui embaixo. E olha como eu tô mal da gripe mesmo, né? Só foi eu entrar aqui no frio. E olha que tem dia que me dá um calorão. Não sei se já me deu um frio depois seguido de calorão. Acho que eu tava com febre. Olha essa manga aqui. Já vou entrar aqui. E daqui dois dias eu venho buscar. Oi, galera! Tudo bem? Aqui já é o outro dia, gente. Um dia, praticamente, eles fizeram todo o meu caminhão. Então, eu vou fazer um vlog em um vídeo só. Que foi eu trazendo e mostrando ali a cor que eu selecionei. E agora pronto, né? Até o vídeo não fica bem comprido. Foi aqui no cabelo estofaria. Aqui em Tubarão. Aqui, ó. A BR-101 com a sala em cima. E você já consegue ver, né? Bem aqui embaixo. E a placa ali, cabelo estofado. Também dá de ver ali da BR aqui em Tubarão. Quem vem do Rio Grande do Sul, praticamente, aqui, eu acho que é o trevo, né? Tem três, quatro trevos que é no Tubarão. Eu acho que esse é o primeiro. Esse é o primeiro. Depois da ponte, esse já... Daí já desce. Passou a ponte sobre o rio ali. Passou o túnel, né? Que o túnel é só pra ir. Mas pra voltar a gente passa do lado. Daí a gente vê que ali tem um túnel do outro lado. Aí passa a ponte e já é. Então, vamos ali ver como ficou. Eu amei. Apaixonei. Tá muito lindo o meu caminhão, gente. Eu nem imaginei que ia ficar tão bonito. Ficou melhor do que eu pensava, sabe? Eu pensava que... Ai, será que vai ficar bom? Será que eu vou gostar? E eu estou amando. Top de linha. Olha só esse banco. Que coisa mais linda aqui do lado de fora. É uma perfeição. Eu vou dar um zoom aqui pra vocês verem bem pertinho, gente. Olha aí. Que lindo. Ó. Eu amei. Eu escolhi a cor bem certinha. Ali pingou água porque tá chovendo aqui, né? E eu tô com a porta aberta. Olha aí. O beliche ficou muito bom. Ele adaptou esse beliche. Esse é o beliche do Volvo, como você já sabe, né? Ó. Ele adaptou. Trocou a espuma. Trocou o colchão. Fez da mesma cor do colchão original do Scania. E o outro banco do passageiro. A mesma coisa. Show de bola. Eu tô muito feliz. Nessa viagem agora já vai ter, né? Uma convidada. Já tá tudo certo pra ela ir. E vai ser semana que vem. Olha aí. Lindo, lindo, lindo. Nossa, o banco assim tá um arraso. Um arraso mesmo. Ó. E o beliche tudo, ó. Tudo reformadinho. Ali não dá muito de ver que tá escuro. Mas a espuma é tudo nova, ó. Ele fez a espuma inteira. Porque esse aqui era o beliche usado. Então ele... Opa. Arrumou. E eu tô amando. Amando, amando, amando. Escadinha. Olha. Olha aí. Show. Lindo, 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 lindo. Muito top o serviço deles aqui. O caminhão tá só o ouro. Amei. Agora vamos levar de volta pra casa. Né? O serviço aqui. Muito bom. E um dia tava pronto. E é isso aí, galera. Olha, a diferença é gritante, né? Do banco como tava. Pra como ficou. O beliche ficou perfeito. Era um beliche usado. Ficou praticamente novo. E agora eu vim aqui levar ele pra casa, né? Já que já tá pronto. Um diazinho só. Fizemos todos esses itens. Um beijo. Fiquem com Deus. E tamo junto. Até mais.